Ezequiel, capítulo 15 Jerusalém é qual videira inútil? Veio a minha palavra do Senhor, dizendo, Filho do homem, por que mais é o sarmento de videira que qualquer outro? O sarmento que está entre as árvores do bosque? Toma-se dele madeira para fazer alguma obra? Ou toma-se dele alguma estaca para que se lhe pendure algum objeto? Eis que é lançado no fogo para ser consumido. Se ambas as suas extremidades consomem o fogo, e o meio dele fica também queimado, serviria, acaso, para alguma obra? Ora, se estando inteiro não servia para obra alguma, quanto menos sendo consumido pelo fogo ou sendo queimado, se faria dele qualquer obra? Portanto, assim diz o Senhor Deus, Como o sarmento da videira entre as árvores do bosque, que dei ao fogo para que seja consumido, assim entregarei os habitantes de Jerusalém. Voltarei o rosto contra eles. Ainda que saiam do fogo, o fogo os consumirá. E sabereis que eu sou o Senhor. Quando tiver voltado o rosto contra eles, tornarei a terra em desolação, porquanto cometeram graves transgressões, diz o Senhor Deus.